Bom pessoal, esse vídeo para quem está querendo saber aí quantas chaves PIX pode ter, independente do banco, se é Banco do Brasil, se é Bradesco, Santander, todos os bancos aí, a chave PIX, se a quantidade é o mesmo, Caixa Econômica Federal, eu vou usar aqui a resposta da Caixa, mas serve para qualquer banco. Você pode ter como pessoa física aí, você pode criar até 5 chaves por conta, tá? Lembrando que essas chaves têm que ser diferentes e se você for pessoa jurídica, você vai poder ter até 20 chaves por conta. Essa chave é como se fosse um apelido para a sua conta, então você vai escolher entre seu CPF, e-mail, número de celular, ou até mesmo gerar uma chave aleatória, que é um conjunto, uma combinação de letras e números que vai identificar a sua conta. Então quando você for passar o dado da sua conta para alguém fazer uma transferência, um pagamento para você, é só você passar aí a chave que você cadastrou, por exemplo, se você cadastrou seu CPF, você passa o número do seu CPF é que aquele número ali a pessoa consegue fazer a transferência para você, o pagamento, e vai cair na sua conta em questão de segundos. E se você quiser cadastrar mais de uma chave, lembrando que mesmo sendo bancos diferentes, você só vai poder cadastrar seu CPF aí, por exemplo, em um dos bancos, porque a chave PIX, pessoal, o PIX, ele é desenvolvido pelo Banco Central, e a maioria dos bancos aí aderiram a esse novo sistema de pagamento. Então você não pode cadastrar a mesma chave, mesmo que seja para bancos diferentes, você tem que cadastrar chaves diferentes aí para as suas contas, tá bom? Então é isso aí, se você queria saber quantas chaves PIX você pode ter, você pode ter como pessoa física até 5 chaves por conta, e se for empresa aí, a conta foi empresarial até 20 chaves. É isso aí, espero ter respondido, se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.